Fala pessoal, aqui é o Pelbizera do Guia do Streamer e hoje você vai aprender a salvar os vídeos que você gera no OBS, seja por gravação ou por lives. E ainda você vai saber escolher qual tipo de formato que vai ser gerado nesse arquivo de vídeo. É muito importante você estar deixando essa opção salva e configurada, porque por exemplo, se você faz lives, tem algumas plataformas que vão salvar a sua stream durante algum período de tempo, depois vai ser deletado. Então, bora lá conferir como que faz e se você curtir e o vídeo te ajudar, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve porque sempre eu estou trazendo conteúdos do OBS Studio aqui, inclusive deixo uma playlist aqui nas anotações de plugins muito interessantes do OBS. Bom pessoal, eu iniciei a gravação até aqui pelo OBS para vocês acompanharem o arquivo sendo gerado, eu já vou mostrar. E aonde você vê essa configuração? Vem aqui no menu até configurações, vai abrir essa janela, eu vou posicionar ela aqui no cantinho esquerdo para vocês conseguirem ver meu webcam. E as configurações, você vai vir exatamente até saída e aqui em saída a gente não vai mexer, por quê? A configuração para salvar o vídeo não fica aqui nas configurações de live stream. Se direciona aqui para essa aba de gravação do lado de áudio, pode clicar e exatamente aqui você vai poder escolher o caminho da gravação. Tá vendo que aqui eu já tenho uma pasta, users, leooc, vídeos, vídeos salvos OBS. E você pode clicar no botão explorar e selecionar a pasta que o arquivo vai ser gerado. A cada gravação, né, término da gravação ou término da live. E aí pessoal, vou até abrir agora para vocês, vocês podem ver que o arquivo está sendo gerado nesse momento. Fechou? Então beleza, vou voltar aqui, primeira coisa, escolhe a pasta onde o arquivo vai ser gerado. Depois tem uma opção aqui, gerar nome de arquivo sem espaços. Aí é a nomenclatura do arquivo, você pode escolher ativar essa opção ou não. No formato da gravação pessoal, eu escolhi MP4. E de bate pronto, eu vou te falar que esse é o formato mais comum utilizado, que mais vai se adaptar a vários dispositivos. Por exemplo, o .mov, ele é mais usado para Mac e para dispositivos da Apple. Vocês estão vendo aqui embaixo da minha câmera tem a listagem de formatos. Mas como eu estou gravando agora, já para exemplificar, eu não consigo clicar aqui e abrir. Mas os formatos estão embaixo da minha câmera. E os dois mais conhecidos são o MP4 e o .mov. Mas para o fim do vídeo, eu vou deixar uma tabela comparativa desses dois. Por curiosidade para vocês entenderem qual que é a diferença de performance e fluxo de dados entre os dois. Mas se você não quiser se preocupar muito com isso, sem erros, escolhe MP4. Sempre deixe aqui na sua faixa de áudio, as faixas de som correspondentes ao seu desktop, ao seu microfone. Para o áudio estar saindo certinho, beleza? Caso você esteja fazendo gravações e não quer que saia uma música, por exemplo, do soundtrack da Twitch, que fica em uma faixa separada. E você tira dessa faixa e não sai na gravação, não tem problema de direitos autorais, beleza? Aí o codificador, se você tem uma placa de vídeo, provavelmente já vai estar selecionado. Ou você seleciona NVIDIA NVENC, senão pode deixar o X264 e nunca seleciona redimensionar a saída, tá bom? São só essas opções que você vai ter que deixar ativas aqui na gravação. Fez isso? Pode clicar em Aplicar, clique em OK e fecha. E toda vez que você terminar a sua gravação ou sua live stream, vai estar na pasta que você escolheu no formato MP4 ou qualquer outro daquela lista. Lembrando que os mais comuns são o MP4 e o .mov. E agora eu vou deixar por dois segundos na tela cheia a diferença entre os dois. E se você quiser ver, pausa o vídeo, dá uma olhadinha e entende melhor a diferença desses dois formatos. Voltei aqui e é isso, guys. Assim você salva. Não perde as gravações e as lives que você faz e tá todo mundo feliz. E padrãozinho, ajuda muito o canal, o seu like, a sua inscrição. E eu prometo sempre estar trazendo conteúdos do OBS Studio aqui, tutoriais e dicas. Além da aplicação de plugins muito legais no OBS. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma